Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Gente, eu tava sumidinha por esses dias, tava sumida por motivos pessoais, onde eu estava trabalhando muito, eu estava reinaugurando uma loja minha e, bom, nesses últimos dias, foram 15 dias, mais ou menos, de muito serviço, muita coisa, assim, que eu não, né, não pude gravar ontem, enquanto eu estava voltando, o Senhor me fez lembrar de tudo que eu passei e me deu também o tema desse vídeo, que é justamente falar sobre batalha espiritual nesse período, nesse tempo de carnaval. Bom, e por que falar disso? Eu, esses últimos dias, passei por coisas que, vou falar que eu estava numa batalha espiritual, uma batalha espiritual que, além, né, dos meus propósitos, além daquilo que eu precisava, que Deus precisava curar em mim, tratar em mim, de coisas pessoais minhas, eu também senti e percebi, e o Senhor me revelou, que também tinham algumas coisas por trás, como, por exemplo, o período, o período que nós estamos vivendo, que é esse mês de fevereiro, esse período de, que antecede, né, essa festa que tem em todos os anos. O que que tem no carnaval que pode fazer com que nós venhamos a passar por períodos de batalhas espirituais, por esse período de batalha espiritual? Eu não sei se vocês já conhecem a história do carnaval, mas a história do carnaval, bem resumidamente, ele é justamente para enaltecer muito a carne, tá? É para ficar aquela coisa bem alavante, você faça como você quiser, do jeito que você quiser, tá tudo liberado, tipo isso. Por quê? Porque depois nós iremos passar por um período de renúncia, nós iremos, né, e aí, bom, nós vamos ter que abdicar de coisas que nós gostamos, então, antes de passarmos por esse período de renúncia, a gente vai lá, faz o que a gente quer, e depois a gente se arrepende. Então, esse era o foco, né, do carnaval. Esse era, no início, o principal, o principal tema, assim, do carnaval, vamos assim dizer. Coisa que já vai completamente contra a palavra e a Bíblia, até porque arrependimento não tem que ser programado. Arrependimento é aqui, é hoje, é já. Você não sabe se amanhã você vai ter tempo para se arrepender. Então, e outra coisa, nós não temos que fazer o que quisermos, o que dá na telha, nós temos que ter domínio próprio. Tanto que Gálatas, capítulo 5, fala sobre um dos frutos do Espírito é domínio próprio, tá? Então, resistir os nossos desejos, resistir aquilo que nós queremos fazer, então, é sim domínio próprio. E domínio próprio não vem de nós, por isso que é do Espírito, tá? Então, às vezes tem pessoas que falam, ah, eu não dou conta de largar o vício, de largar, ah, isso aí não tem nada a ver e tal, é do Espírito, né? Então, eu gostaria de falar pra vocês que o carnaval, ele já vai totalmente contra aquilo que a própria palavra diz e prega, né? Depois vocês leiam Gálatas 5 e 6 e fala bem assim, no capítulo 6, verso 7 e 8, diz assim, não se enganem, ninguém zomba de Deus, o que uma pessoa plantar é isso mesmo que colherá. Uma das coisas que nós temos visto no carnaval é a zombaria gigantesca de Deus e de Jesus Cristo. Outra coisa, no verso 8, se plantar no terreno da sua natureza humana, desse terreno colherá a morte. Porém, se plantar no terreno do Espírito de Deus, desse terreno colherá a vida eterna. Isso tá dizendo que se nós alimentarmos cada vez mais a nossa carne, fazermos o que der na telha, nós estaremos procurando morte. Não é morte de você ir parar debaixo da terra, é morte de distanciamento e afastamento de Deus. Então, se você fizer o contrário, que é plantar no terreno do Espírito de Deus, você vai, o que? Colherá a vida eterna, tá? Bom, eu tô resumindo aqui bastante, né? Pra vocês entenderem por que o carnaval é tão errado mediante a palavra, a Bíblia, tá? Tô aqui com a Bíblia, a palavra aberta. Então, o que acontece? O que acontece é que não é só quem está lá pulando na folia, quem vai para o carnaval, quem vai para quem está lá. É também as pequenas influências que esse carnaval, que o carnaval traz pro nosso dia a dia. Coisas que nós nem percebemos. Vocês podem perceber, esse ano mesmo, duas músicas estouraram, explodiram, que estão muito em alta, de um cantor e de uma outra cantora, muito famosos, né? Aqui no Brasil. E sempre assim, quando está perto do carnaval, eles lançam uma música pra explodir. E essas duas músicas, elas fazem apologia completamente à imoralidade sexual. Imoralidade sexual é um dos frutos da carne. E o que é mais terrível é você perceber crianças dançando as músicas, cantando as músicas. Muitos comércios, né? Usam isso pra fazer com que viralizem os vídeos, usa aquela música. Por quê? Porque a música tá em alta, todo mundo tá ouvindo. Então, muitas pessoas usam esses vídeos pra fazer, pra viralizarem e tudo mais. E é o nada a ver, justamente, que vai fazendo com que haja morte. Nós vamos sendo influenciados, mesmo que seja um pouquinho, durante esse período de festa. Mesmo que você não está lá, né? Dançando, pulando, mas você está sendo influenciado. É difícil. É. Eu vou falar pra vocês, é difícil porque às vezes a gente nem percebe, é só estando no espírito pra gente realmente ter os olhos e perceber tudo. Agora, o que tem a ver a batalha espiritual do carnaval conosco, Julia? O carnaval, ele não influencia só isso aqui, só esse mundo. Ele não influencia só a nossa carne aqui, as pessoas que estão aqui. O carnaval, ele também influencia em algo que eu vou falar pra vocês, prestem bem atenção. Gente, eu vi um vídeo ontem, que antes de eu fazer esse vídeo aqui, eu estava, né? Eu sempre pesquiso e estudo muitas coisas pra ter embasamento pra poder falar. E não foi um vídeo de um pastor, não foi vídeo de pastora, foi um vídeo de uma pessoa, de uma mulher espírita. Eu acho que é espírita. Bom, eu vou tentar deixar a referência desse vídeo nos comentários, tá? Bom, e esse vídeo, ele explica que no período de carnaval, tempos antes, né? E até depois dessa festa, existem muitos portais que são abertos. Portais pra que espíritos que nós, cristãos, conhecemos como demônios, sabemos que são demônios, eles vêm pra terra pra que eles possam sugar, sugar energias que são criadas durante esse período de carnaval pelas pessoas. Energias de imoralidade sexual, energias que fazem apologia ao sexo, energia de vícios, de drogas, de bebedices, energias ruins. Bom, os demônios que antigamente faziam parte do corpo celeste, né? Que eram, que estavam ali perto de Deus, que sugavam a luz de Deus. Hoje, eles precisam de uma outra energia pra sobreviverem, que é produzida por nós, seres humanos. Essa mulher, ela fala, inclusive, de tantas coisas assim que eu fiquei chocada, tá? Pessoas, por exemplo, que tão tão afloradas com a sexualidade, afloradas com a imoralidade sexual, que durante o período em que estão dormindo, são atacadas por demônios, e são estupradas por demônios. E acordam, não sabem o que aconteceu. Tem sonhos, fazendo, tendo relações com outras pessoas, acordam, né? Com aquele, sentindo algo no corpo, como se tivessem tido alguma coisa, mas não sabem se tiveram ou não. Então, assim, é chocante, é chocante. São muitas coisas que acontecem nesse período. Além disso, esses demônios que são sugadores dessas energias, eles não só sugam da imoralidade sexual, mas como também de pessoas que estão ali consumindo drogas, bebidas e alcoólicas. Então, assim, a gente sabe que há um maior consumo de todas essas coisas durante esse período. Então, sabendo disso, que existem demônios que vêm pra terra pra justamente sugar de toda essa energia, vocês acham que nós não vamos sentir. Vocês acham que quem está no espiritual, quem está buscando em Deus também não vai sentir. É óbvio, até pessoas que não estão vão sentir. Então, assim, eu quero falar pra vocês que existe essa batalha espiritual, porque justamente esses demônios estão agindo e atuando aqui o tempo todo, tá? E eu justamente passei por essa batalha espiritual, né? Por uma batalha espiritual nesse período, porque eu senti que estava algo além do comum, porque eu senti um cansaço exacerbado. Eu senti, eu passei mal num período em que eu estava até jejuando e eu estava muito acostumada a fazer aquele jejum, um jejum que eu sempre fazia e geralmente, né? Geralmente não, sempre deu tudo certo, mesmo quando eu estava no início. E, obviamente, eu passei mal. Então, eu comecei a perceber coisas, sabe? Depois também tive um problema no estômago terrível, que eu não sabia porquê, sendo que as mesmas coisas que eu tinha comido, meu marido, todo mundo tinha comido e ninguém passou mal e eu estava sentindo, passando muito mal. E diversas outras coisas, diversas outras coisas, perseguições, né? Eu percebia pessoas com sentimentos estranhos pra cima de mim, pessoas com sentimentos assim, sabe quando você olha e você percebe uma certa raiva, um certo ódio? Justamente. De nada. Tipo assim, não, sem motivo, por nada. Justamente. Então, comecem a entender. Essas batalhas espirituais, elas estão aqui, tá? Nós precisamos sentir, perceber e guerrear. Porque, como eu falei no vídeo anterior sobre batalhas e guerras espirituais, se a gente não guerrear, se a gente não repreender, se a gente não estiver ali agindo contra, nós só seremos atacados, né? E ali, eu senti que eu estava vivendo um período muito forte. E o Senhor me mostrou, me revelou que esse período contribui para justamente isso ficar mais aflorado, ficar pior, tá? Bom, o período de carnaval, não só esse desse ano, mas ele sempre foi pra mim muito pesado. O ano passado também foi um peso muito grande. E eu sentia, eu percebia pelos pensamentos que eu tinha, eram coisas terríveis, assim, de desânimo total, né? Aquela coisa de achar que eu não prestava pra mais nada. O ano passado foi terrível. E foi depois disso que eu comecei a ter crises de ansiedade. Então, eu quero que vocês entendam. Não vamos tentar explicar coisas do outro nível, do outro plano, com a nossa natureza rasa, daquilo que a gente conhece. O mundo espiritual, ele ele é completamente, ele influencia muito esse mundo nosso aqui, tá? Pra finalizar, tem um versículo que eu amo que diz assim, ó, em Gálatas, capítulo 6, verso 14. Quando nós estamos em Cristo, tudo, tudo faz toda a diferença. Então, que a gente possa perceber as influências que o mal tem tido sobre nós. Que possamos guerrear. Julie, como guerrear? Indo pros pés de Cristo. Orando, buscando, em jejum, em oração, renunciando. Então, se você gostou desse vídeo, se você entendeu, compartilha esse vídeo. Já curta aqui, né? Se inscreva no canal, se você ainda não é inscrito. E bora aí distribuir a palavra do Senhor pra mais e mais pessoas que precisam ouvir.